3, 4, 2, 1 Eu começo, eu libero a mente pra mandar duas rimas pra acabar com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente ele é incompetente Sabe por que que eu faço o verso diferente? Hoje suas pernas vai tremer na minha frente É um prazer, oito preto na final Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha, por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano, você tem que entender Sabe na batalha o clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi em que forma o tempo Não tem problema, tá tudo bem Mas você sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade, antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC Sim E de verdade hoje eu tô no fim Você até falou, mano, que ele embranqueceu Como assim? O nego chucro não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado, você pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano é o tio do nego chucro E hoje isso acontece com a teta dos nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade no dia que tava chorando Pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem tava correndo E não parou de correr mesmo quando foi cair Sabe por que que o meu nome, mano, é branquinho? Porque você é caneta, minha função é corrigir Ele quer saber quem do dia mais triste da sua vida Pegou o microfone e teve coragem de sorrir A resposta pra essa sua pergunta você conhece muito bem Dorme na tua casa, o nome dela é guri Esse cara é o que veio aqui sorrir Você não entendeu, morreu, por isso você morreu Você escreve de lápis e a gente de caneta Ou seja, a resposta é clara, quem não pode errar sou eu É, quem não pode errar é você Só que no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto é o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe por que que você é mó defente O Barreto salva a vida da plateia O Breno se o do preço arranca dos oponentes Só que na batalha, meu mano Acho que você tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta, eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo, meu mano Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco bobo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário, a gente não atira de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Aí eu gui, cê treme a perna na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala o tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu que sou mais preto, tomei tiro de verdade E alguém, você matou os guarulenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui, JP Essa cê pensou em casa Yei, yei, yei Vou, vou, vou Então tá bom Eu sou o destruidor dessas tartarugas ninja Cê não entendeu, meu mano, que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais pra B-pop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores e falta no arco-íris Ai, 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 ai Eu não queria estar na pele dos jurados Ainda bem que não já presenta essa batalha Meus jujus Jujus Meus jujus Três, dois As malefes As malefes Três, dois, um JP, Brenos, Barreiro e Dupré levaram o primeiro, certo? Mas nada está perdido, quem terminou começa e tudo que vai volta! Aí Z, cola pra cá pai, encosta. EZ, Eric Isaac, apresentador da Batalha Dona Rosa. Faz barulho aí minha rapaziada, faz muito barulho. Vou aproveitar que eu estou aqui, dia 21 de dezembro agora, tem a Ana Rosa de trio, certo? Quinta-feira agora, é quinta-feira agora já? Eita porra, dia 21. Vamos que vamos, vamos que vamos familiar, só pra chegar certo. Boa noite Batalha da Noite! Aquele formato, quem começa? Quem que vai na verdade? Barreto e Dupré de um lado, Basque e Guri do outro. Quem começa? Basque e Guri começa, geral com a mão pra cima, geral, geral, geral. Joga a mão pra cima, todo mundo no bagulho, certo? Geral, 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 geral. Geral, 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 geral. Aluado, tudo no seu nome Vamos pra cima no bagulho Vamos quebrar tudo, batalha da noite Sai do chão, cara Lembra a roda do bate-cabeça Vem, vem Vem, vem, vem Um, dois Só podem falar que a favela venceu quando o geral estiver no mesmo patamar Vai matar ou vai morrer Vem E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vem, vem Vem, vem Vem, vem Mataram ele, caralho O que? Rimas em três Ae, cês tão fantasiado, caralho Mas não é teatro, é batalha da norte Eu já falei, cês não são tartaruga, caralho Essa porra é sem corte Cês tão são tartaruga Mas não é destruidor O Basque é o roteirista E hoje seu filme acabou Isso não é fantasia Essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda É as tartaruga mesmo Seu Loki E a mais desacreditada Hoje é o Mvp da Ragnarok Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar só faz o seu verso, mano Porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga O seu arrombado Na guerra dos canudos Tartaruga morre engasgado O que é falecer O que é morrer Parceiro, eu mudei a ideia de ganhar e perder Nós falamos da Fernanda Pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar Para de querer surfar na tragédia Pra tentar ganhar a noite Eu concordo O desacreditado vai ser Mvp da Ragnarok O desacreditado O que tava no chão Que não tem a mídia que merece Mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém Que faleceu É por isso todo destroço Só que é a minha vida Então eu quero, eu devo e posso Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar Que quem te cobre é a mãe natureza Jamais Por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar E sei que a Fernanda te assiste de lá Mas aí Fernanda Você não entende o verso vagabundo As suas tartaruga ninja Tão usando o seu nome Pra ganhar nesse segundo Fernanda, eu tudo posso Usamos o seu nome E você não usa o nosso Ou seja Eu sei que você deixou um negado É como Jesus Cristo Eu morri e está consumado Ai 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 Tá louco, mano Aê flatoo Aê Aê Cheitão Enquanto você vai vendo Enquanto nós está esperando Eu Eu acho que tem alguém da aldeia aí ainda, o Bob ou o Alva. Cola aqui pro palco, algum dos dois, por favor. Encosta aqui pra vocês puxarem essa vibe aí com nós. Bob 13 ou Alvarenga. Pula pra cá, minha rapaziada. Vocês são bem-vindos à casa de vocês também. Demorou, Bob? Então cola pra cá, Bob. Chega aqui e mostra. Enquanto isso, vou chamando os jurados. Chama os jurados. Jurados em 3, 2, 1. 3 votos para Basque, Guri, Kroi e Yonggi. 1x1, 7 família. Cadê a lenda viva? Tá encostando, rapaziada, que tá indo com a manote aí? Tá encostando já, tá encostando. Tá encostando? Round individual. MX, querem água, alguma coisa aí, ó? Quem vem desse lado é Barreto. E, Jota. Bateu no peito, falou que vai. Quem vem desse lado é Yonggi, certo? Bob, a casa é sua também. Você sabe disso. Somos da mesma família. Estrela Betty tá na casa. Quem começa? E aí, Batalha da Norte? Máximo respeito, cachorrado. O bagulho tá sincero. Viva a Batalha da Norte. Quatro anos de vida, porra. Vamos pra cima. Se matem, filhos! Cadê a mão pra cima? Cadê a mão pra cima? Quero ver geral, mano. Quero sentir a energia de vocês daqui, porra. Vem geral com a mão pra cima e vem. Vem! Vem! É pra falar freestyle, hein? Vem! Vem! Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Freestyle! Uou! Vou! Batalha da Norte, carai! Esse é Norte, carai! Pum, 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 pum. Rá! Uou! Batalha da Norte, eu me sinto forte pra fazer minha rima. Eu, eu, encontrei meu Norte e hoje eu vejo ele com as mãos pra cima. Eu, sei, que você tem até o roteirista que falaram, mas eu meto bala. Você é o roteirista que sabe a verdade, eu sou a criança que acredita que a tartaruga fala. Eu sou a criança que mesmo com medo e ódio ainda crê na esperança. Uou! Sou inteligente e na sua frente eu vejo o meio. Eu sou o sentimental e o irreverente, então toma o dedo do meio. Sabe por que agora na batalha você deu falha e não rima de verdade? Você manda o dedo, eu mando o meu de volta. Eu sou no puro onde, na reciprocidade. Rá! Ele falou até que eu roteirista, sou eu mesmo. Você é criança, por isso deu ânsia, caiu da balança e você passou veneno. Sabe por que na batalha, meu mano? Me apresento, eu sou Yongui. Do quarteto do desacreditado que eu vou ganhar esse MVP. Ele falou que é uma criança, então tá da hora, eu mando no free. Só que eu sou o destruidor, tô botando essa tartaruga pra dormir. E depois que a tartaruga dormir, sabe o que ela vai fazer? Acordar. Aí ela vai sair lá em São Paulo, chegar nas batalhas e começar a rimar. Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado? Você é porra nenhuma. É o puro ódio da bandana vermelha. Fala tartaruga, mas ele quer ser uma. Não! Sabe por que na batalha você chapa de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga. Pois o gorila domina a selva. Você quer falar até do Dupré? Que tá rimando vários vezes. Tem o amarelo e tem o vermelho. Guarulhense, meus melhores fregueses. Guarulhense, meus melhores fregueses. Sabe por que que essa guima é tão chato? É porque eu sou seu freguês. Tô acostumado, sempre traz o mesmo prato. Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação. Eu sou um freguês e tô no seu restaurante. O prato que eu quero é a cabeça do patrão. Você pede o prato, disso daí eu tô farto. Só que na batalha, mano, eu vou matar esse cara porque ele é chato. Ele falou de prato, realmente. Sabe por que cê é um loque? Se é prato, eu tô virado a paulista. Porque nós vai ganhar a Ragnarok. Ganha a Ragnarok. Cê tá ligado, parceiro, que esse é o precipício. Ragnarok é apocalipse. Eu sou Gênesis, trago o início. Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma, não. É Ragnarok, eu sou Thor. É digno de tá na minha mão. Só que na batalha agora, esse cara é um frustrado. Ele não é o Thor, ele é um loque, pois cê é um boi mimado. Você tá falando até de Gênesis. Você é uma fraude. Fala de Gênesis, Apocalipse e o Salmo 91 nesse terceiro round. Tá louco. Pelo amor de Deus. Jurado. Segura um pouquinho. Quando puder é só falar. Dois jurados. Três jurados. Cinco jurados. Três. Dois. Um. Barreto levando esse round, certo? Um de cada, dois a um pra esse lado aqui. Pode ser a última batalha da noite. Peço licença. Peço licença. Posso fazer aquele bagulho que eu falei de você? Rapaziada, eu queria poder juntar todos os apresentadores de São Paulo e de XC, mano. Porque a nossa profissão também tem que ser valorizada, certo, monstro? Nós temos um trampo muito foda aí e o bagulho precisa realmente ser valorizado, mano. Nós gostamos de fazer o que nós faz, tá ligado? E diretamente da FMS, diretamente da FMS. Zulusão, cola pra cá, vem puxar um grito, pai. Chega aí, Zulusão, chega aí. Você rimou hoje, porém, mas agora você vai fazer um trampo de apresentador igual você faz lá na FMS, tá bom? E a mão pra cima, você não jogou ainda por quê? E aí, Batalha da Norte! Mão pra cima, acertou! Aquela vibe, aquela energia. Todo mundo tá aqui em prol do que vai acontecer agora. Dois MCs de grande qualidade. Vocês sabem disso. Ah! Já tem um bate-cabeça formado? É isso mesmo que estamos presenciando aqui? O pai não rima mais. O pai só apresenta. O pai só vem na qualidade. E aí, Luando! Solta o beat! Eu quero vibe! Eu quero energia! Posso contar com vocês, Batalha da Norte! Geral, geral, todo mundo pra cima! Geral, hein? Todo mundo! E aí? E aí? Vem com a mão pro alto, Batalha da Norte! Daquele jeitaço, certo? Daquele jeitaço, certo? Meia hora de beat, né? Introdução, fazendo 50 miojos do nada. Daquele jeitaço, né? Vem com a mão pro alto, vem com a mão pro alto, vem com a mão pro alto! Ah! Vem! 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 Pompom! Esse é o barulho quando ele gatilha uma minha cara! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vem! Pompom! Pompom! Esse é o barulho quando ele gatilha uma minha cara! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai morrer! Então vem no uau! 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 Seus caras! Pompom! Pompom! Ei! Qual vai ser? Me diz você! Eu tava ansioso por esse momento trocar com meu irmão que chama JP! Essa batalha vai ser cadeirada? Essa batalha é nada com nada? É assunto nacional não sei o que? Ou isso vai ser as rimas trocadas? Até porque no começo do ano você ganhou citando um problema meu! Falou que a criança que quisesse ir pro nacional se virando não ia eu! Por isso agora que eu vou te falar! E é que nessa caminhada! E você que tentou ir pro estadual botou barro ano inteiro chegou lá e não arrumou nada! Não arrumei nada, todo mundo viu! Eu honrei minha quebrada e honrei o Brasil! Honrei o microfone, não o fuzil! Pior é eu que perdi ou você que nem competiu! Quem será que tá do alerte? Por isso que agora você vai tarde! Rimando rapidão, tô na improvisação, você parte pro João, meu nome é da espenade! Eu prefiro morrer como homem do que morrer como covarde! Covarde? Você tem certeza de que causou hematoma? Pra quem não sabe eu não tentei porque no começo do ano eu tava em coma! Depois que eu acordei, eu vi a verdadeira verdade! Nacional é pura vaidade e eu te dou um choque de realidade! Choque de realidade é um homicídio? Você tava em coma e deu tempo pra gravar vídeo? Eu não tô entendendo, vou dizer, tava em coma! Então coma essa rima pra você! Comi! Olha como eu comi! E agora é intriga! Esse cara acha que ele é foda, mas agora é que ele não briga! Ele acha que vai me ganhar com rimas decoradas que estão uma cantiga! Seu arrima não encheu, mas eu vi que tem um rei aí na sua barriga! Rê! Tem um rei na minha barriga, que asa, que força! E tem um rei me esperando lá em casa! E tem princesas fazendo parte a pangeia! E tem uma rainha muito feliz na plateira! Ai! Viva Zy, 3,2, 1 Mas é nesse momento de fazer metáforas que sua casa cai Tem um rei te esperando em casa, ah cê tá falando do seu pai Falar de nacional e falar de pai, esse cara é igual um detetive Pra me ganhar na batalha é assim, só citando coisas que eu não tive Coisas que cê não tive na cultura Bom, você não teve argumento e nem postura Cê curte carteirada, guri vai tomar no cu Melhor MC do ano, usa dread e tá de azul Ave Maria! Eita! MCs, de frente pra plateia, por favor MCs, de frente pra plateia, lá na frente do palco, de preferência Oi Tá bom, rapaziada Espera aí, Cheidão Rapaziada, a produção pediu, por favor, ninguém invade Tá bom? Ninguém invade a hora que acabar a final Pode ser que acabe agora, pode ser que não acabe Aê, aconteceu um bagulho muito louco Pode ser que tenha acabado, pode ser que não Tartarugas Ninjas, campeão do aniversário da Batalha da Norte Aê, rapaziada Vamos encerrar do jeito certo, caralho Vamos encerrar do jeito certo Vem, 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 vem Puto luka vai, defite não foge Puto luka vai, defite não foge Ah! Mata esse cara no depo! Viu! Ae, família! Sem maldade. O evento foi lindo, certo? Os MCs imaram muito, mas eu queria que vocês fizessem muito barulho pra vocês, certo? Porque vocês vieram aqui, trouxeram a melhor vibe do início até o final. Parabéns, rapaziada. Então, muito barulho pra vocês! Vamos encerrar do jeito certo. Como a gente encerra toda sexta-feira. Só que dessa vez a capela. Essa porra é sem corte, isso é batalha da Norte. O que vocês querem ver? Essa porra é sem corte, isso é batalha da Norte. O que vocês querem ver? Ei! Ele, caralho! Isso é Norte, caralho! Poupou! Muito obrigado, rapaziada! Um forte abraço pra vocês! Ei, 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 ei! Um forte abraço pra vocês! Posso falar uma parada? Rápido! Fica à vontade! Fica à vontade! É... Eu acho que hoje a gente tem que gritar outro nome, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, rapaziada. Dá uma atenção. Eu quero que todo mundo grite. Eu quero que todo mundo grite. Fernanda! 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 Continua mais um pouco, por favor, rapaziada. Fernanda! 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 Muito obrigado, rapaziada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A batalha de hoje foi em memória a uma pessoa, tá ligado? A uma mãe, uma amiga, um mestre Splinter, alguém que resgatou nós quando ninguém acreditou, tá ligado? E essa pessoa não tá mais entre nós de forma física, mas eu com certeza, com certeza vi ela aqui hoje, tá ligado? E acredito que praticamente ninguém aqui chegou a conhecer ela, tá ligado? Mas eu espero que a gente tenha passado um gostinho do que ela passou pra nós aí nos últimos anos, tá ligado? Volta pra casa bem vocês, mano. Valoriza quem tá do seu lado, tá ligado? O bagulho é louco, mano. É louco porque quando o bagulho vai, mano, não volta, tá ligado? Então, tipo, vira pro lado agora, mano, tá ligado? Abraça alguém, mano, tá ligado? Fala que ama. Esses bagulho clichê que o Barreto sempre fala nas batalhas, tá ligado? Se sinta vivo hoje, mano. Agradeça a Deus pelo privilégio que é ter ar dentro do seu corpo hoje, tá ligado? Acordar é uma oportunidade que nem todos têm. Sempre lembre-se disso. Volte com Deus, minha rapaziada. O caminho pra casa, acredito que seja longo. Volte com Deus, certo? Que no que você... Abaixa um pouquinho só, por favor. Só um pouquinho. Só abaixa, não precisa parar, não. Que... Acredite no que quiser, mano. Cada um tem sua crença, certo? E que no que você acredite, te leve pra casa com segurança, certo? Muito obrigado a vocês que ficaram até o final. O evento foi lindo. E não foi só nós que fez o bagulho acontecer, tá bom? Vocês são monstros. Não tenho palavras pra agradecer vocês. Aí, rapaziada. Acende o flash. A gente vai só tirar foto do campeão, certo? Acende o flash. Vamos fazer esse momento lindo, certo? E aí, tá ligado. Boa volta pra casa. Batalha foi linda, evento foi lindo, certo? Um beijo e um abraço pra vocês. Forte abraço, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo.